Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês. Meu povo, estou aqui na casa da Granny, como vocês podem ver. Bem em frente à escada, galera, porque hoje eu vou virar Granny mais uma vez. É isso mesmo, galera. Eu vou sentir como é ser a véia mais uma vez, porque eu já vim aqui uma vez, virei a véia. Fui uma véia péssima, não consegui pegar o fugitivo que estava tentando escapar aqui da minha casa. Porém, hoje, galera, um pouco mais esperta, eu vou tentar pegar esse fugitivo. Será que eu vou ser uma véia mais sagaz que nem a Granny é, galera? Eu espero que sim. Então, galera, já vai deixando de palavra secreta aí, deixa eu pensar. Escada. Como a gente está em frente à escada, deixa escada. As primeiras pessoas a comentarem em escada vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar o likezinho também e se inscrever no canal. Beleza, gente? Eu estou muito ansiosa. Então, eu vou deixar... Ah, já sei como fazer, galera. Da última vez, a gente jogou na dificuldade normal e foi muito difícil. Então, eu vou começar aqui na dificuldade easy, beleza? Vou começar na easy e bora pro game. Vamos lá ver o que vai acontecer. Se a gente vai conseguir... Gente, é muito top. Olha só. Nós somos a Granny, tá? E a gente tem que pegar a chave do quarto do prisioneiro. Beleza, vamos lá. Peguei. E agora, galera, o que a gente precisa fazer? O prisioneiro quebrou um vaso. Ele está lá em cima, galera. Que diz, gente, aonde estão fazendo os barulhos. Então, ele está aqui? Ele está no quarto? Vamos abrir. Abre. Abre, abre. Olha lá, galera. Opa, gira, gira. Cadê o prisioneiro? Opa, ele está ali embaixo da cama. Ou, ali, a gente tem que descobrir onde ele está. E da outra vez foi aqui. Então, eu vou clicar aqui. Vai. Eu quero ver esse lugar. Ah, meu Deus, coitado. Ele está tremendo embaixo da cama. E agora eu vou bater nele, galera. Eu vou bater, vou bater. Olha lá. Será que a gente vai conseguir pegar ele, galera? Porque tem que bater nele muitas vezes. Pegamos? O que houve? Apagou tudo. Ele está fugindo. Ele é muito esperto. Ele está mancando, igual a gente manca, galera. E como vocês podem ver, a casa da Granny é igualzinha. E agora eu perdi. Ah, ele desceu aqui. Eu vi. Eu vi, galera. E a gente consegue ouvir os barulhos. Olha ele ali. Oh, seu trouxão. Ah, meu Deus. Eu estou tentando bater nele. Bate. Bate. Bate, galera. Bate. A gente... Gente, por que não está indo? Está travado. Vai. Ah, eu tenho que bater no bastão. Eu tinha esquecido, galera. Eu tenho que clicar no bastão para bater nele. Eu acho que a gente vai matar ele muito fácil. O Izzy, pelo visto, é muito fácil, galera. Olha só. Não sei se a gente está acertando ele. Eu não estou vendo mais ele. Ele sumiu. Ah, foi só falar... Ó. Som. No hall. No corredor. Som. Na cozinha. Ele está por aqui, gente. Cadê você? Ali, ele, ele. Ele, galera. Mancando. Prontas dele. Bate nele. Bate nele. Vai, Renate. Ele fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu. E aí fica aparecendo ali escrito... Ué, cadê ele? Ele estava transparente aqui, galera. Fica ali aparecendo escrito os sons da onde eles estão vindo. Igual a Granny ouve o som. Ó, living room. Eu esqueci. Living room é a sala ali onde fica a TV. É a sala onde fica a TV. Cadê, cadê, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Agora... Peraí, peraí. Kendall. Ele derrubou alguma vela em algum lugar. Onde, 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 gente? Aqui ele descendo, galera. Ah, meu Deus. Toma. Toma. Não foge. Não foge. Gente, mesmo no Izzy. Olha só aí. Ele é trouxa, hein? Ele é trouxa. Ah, meu Deus. Trouxa é você que não consegue pegar ele nem no Izzy. Gente, é muito difícil. Onde ele foi? Aqui ele, galera. Bate, bate. Ele deixou cair alguma coisa. Toma, toma. Toma. Tá dizendo que eu tô errando, galera. Mas eu tô acertando ele. Ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu, galera. Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Gente, a casa é idêntica. Eu vou descer aqui só pra mostrar pra vocês. A casa é idêntica à da Granny. Olha só. Tem a garagem. Olha só, galera. Tem o carro. Tem a sauna. É tudo igual. É a experiência de você ser a Granny. É muito top. É muito top mesmo, galera. Ó, peraí. Som no hall. Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tá aqui. Som, o chão. O chão tá fazendo barulho. Mas aonde, me diz? Ele derrubou um monte de coisa. Ah, no quarto do grandpa. No quarto do grandpa. Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Qual é o quarto do grandpa? Aqui ele, galera. Pega, pega, pega. Ai, gente. Cadê ele? Cadê ele? No hall. Ele desceu. Ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu. Olha ele, galera. Agora eu vou encurralar ele, hein? Ué, cadê? Gente, ele é muito rápido. Esse menino é um viciadinho jogando Granny, hein? Ô, minha nossa senhora. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu vi. Ó, 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 ó. Gente, isso que tá no easy, tá? Tá no easy. Ó, ó, todo mancando agora. Eu vou encurralar ele, hein? Toma! 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 Ó a energia dele descendo. Só que ele foge, galera. Ele parece que ele se teletransporta. Cadê ele? Hall? Onde, gente? Não tô vendo, não. Ah, ele deve tá aqui, ó. Corredor é aqui, ó. Corredor é aqui, não é? Aqui ele, galera! Aqui! Vai! 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 Ai, errei, galera. Onde tá ele, gente? Pra onde ele foi? Ele desceu? Eu não tô vendo. Hall, Hall, Hall. Cadê ele, gente? Cadê ele? Menino! Onde tá você? Gente, olha... Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso, se não é igual. É que eu acho que a Granny... Eu consigo, consigo. Olha só que top. É exatamente a mesma casa, galera. É muito, muito top. Tá dizendo que mexeu no guarda-roupa. E agora no banheiro. Ele tá no banheiro. Ele tá no banheiro. Vamos lá, vamos lá. Não vamos chegar a tempo. No hall, no hall. No corredor. Ali ele, ali embaixo, galera. Ele vai subir e a gente pega ele aqui, hein? Eu não tô conseguindo. Vai! Bate! 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 Ele tá quase morrendo, galera! A energia dele tá muito fraca. Hall, onde? Onde? Onde ele tá? Me diz! Faz algum barulho, menino. Agora, galera, a gente vai matar ele. A gente vai matar ele agora, galera. Olha! Ele vai morrer, galera! Uai, cadê, cadê, cadê? Cadê? Ele desceu. Gente, como pode? Tá tão sem energia. Ali, ele, ó. Ai, às vezes a tela não gira. Aqui, bate. Bate, Renatinha. Conseguimos, galera! Conseguimos, conseguimos. Olha só. Ele morreu! Ele morreu! Só que, assim como na Granny, galera, são cinco dias. Então, ele apenas morreu a primeira vez. E ele já tá conseguindo muita coisa, porque ele trouxe o melão pra cá, ó. E aqui, ele não conseguiu fazer ainda nada na porta, não. Mas, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente precisa conseguir, galera. Olha ele aqui. Toma! 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 Você não vai fugir da minha casa! Eu sou a véia! Eu sou a véia assustadora! Ué, fugiu. Hall! Vamos lá. Aqui! Ah, você acha que podia escapar da véia? Você não vai escapar da véia, não. Entrou aqui, ó. Vai se encurralar todo. Toma! Toma! Hum, ele fugiu. Como ele passou por mim? Como ele passou por mim? Tá na cozinha. Kitchen, kitchen. Ué, mas ele tá lá em cima. Ah, me enganaram. Ah, ô, ele correu muito. Cadê ele? Toma! 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 Vai! Gente, é muito difícil. Cadê ele? Ele desceu. Ele desceu correndo, galera. Às vezes trava a câmera. Ah, meu Deusinho do céu. Ele tá ali, ó. Vou quietinha pra ele nem me ver. Toma! 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 E agora? A gente vê o braço da Granny, né? Olha lá ele. Agora ele se encurralou. Toma! Ele tá trazendo as coisas pra cá, galera. Ele tá trazendo as coisas pra cá, galera. Ele tá trazendo tudo ali pra porta de entrada. Ai, meu Deus do céu. O que que aconteceu aqui? O prisioneiro achou a chave da rua. De uma das portas. Onde ele achou? Vá para o jardim. Vá para o jardim. Vá para o jardim. Tá me mandando ir pro jardim, galera. E por onde eu vou? Ah, por ali, ó. Vá para o jardim. E pegue alguma chave. Acho que é aqui, ó. O prisioneiro achou... Acha a chave da parte de trás. A gente tem que achar essa chave e abrir ali. Ah, meu Deus do céu. Mas tá muito difícil. Ao mesmo tempo, o menino tá fazendo tudo. Ele vai escapar. E tá tudo travado. Às vezes trava aqui, galera. A câmera. Tipo agora. E eu não tô achando chave nenhuma. Onde tá essa chave? Onde tá essa chave que a gente precisa achar? Ah, depois eu acho essa chave. Cadê o menino? Cadê o menino, gente? Eu não tô achando a chave. Agora lascou. Agora lascou. Ele pode fugir pela janela, que tá dizendo. Ele tá no porão. Apareceu que ele tá no porão aqui, galera. Apareceu um som dele no porão. Então vamos ver se ele tá por aqui. E agora? Na garagem. Ele tá na garagem. Ele tá na garagem. Garagem, garagem. Hein, menina? Tá tentando sair pela garagem? É? É? Ó, velho, aqui, ó. Pra te pegar. Toma, toma, toma. Não adianta entrar na sauna. Eu vou te pegar. Conseguimos? Ele morreu? Que morreu nada. Ele fugiu. Ele se escondeu e fugiu, galera. Tá dando som lá no porão, já. Ah, meu Deusinho do céu, esse menino. Cadê? Cadê ele? Gente, eu sou uma véia muito da lerda, né? Que minha nossa senhora. E eu não tô achando essa chave daqui que eles querem que a gente ache. Será que tá na cozinha? Agora deu alguma coisa no quarto. Eu acho o som. Ah, meu Deus do céu. Eu tô igual uma trouxa. Tô igual uma trouxa. Eu não consigo achar nada. Eu vou subir. Cadê você? Gente, pra quem não sabe, o nome do game é Play for Granny Chapter 3. Beleza? Pra quem tá querendo saber aí, eu vou deixar no título e na descrição. E agora parece que ele sumiu. Será que ele venceu? Opa, no hall. Lá embaixo. Não, era eu. Esse som era eu, provavelmente. Eu não tô vendo ele, galera. Eu vou ficar aqui, ó. Porque ele vai ter que aparecer. Cadê ele? Cadê ele, gente? Ele deve estar se escondendo. Porque ele não tá mais fazendo barulho. Não tá parecendo que ele tá fazendo barulho. Eu vou descer. Ele deve estar se escondendo em algum lugar, galera. Muito bem escondido. Ele já abriu tudo da minha cozinha. Ah, ele tá lá fora. E eu não consigo ir lá pra fora ali. Ele, ó. Ó, ó. Toma. Agora você vai se lascar. Ah, meu Deus. Ele conseguiu pular, galera. Tá lascado. A chave. Achei a chave que precisava achar, galera. Aqui, ó. Tava grandão escrito. E agora eu vou abrir lá. Ai, o que que é isso? Eu vou abrir lá pra ele não conseguir fugir. Gente, não é tão simples ser Granny. Todo mundo pensa assim. Ah, mas ela é muito boa. Olha só, galera. Que top como é muito igual. Ele tá fazendo som lá no sótão. Ele tá fazendo som lá no sótão. Onde fica a aranha, galera. E agora no hall. Gente, ele vai conseguir fugir de mim. Esse lascado. Esse lascado. Cadê ele? Ah, toma. 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 Cadê ele, galera? Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Ele é muito rápido. Diferente da gente que é lerdo na Granny. Acho que ele foi lá pra fora. Não. Tá escrito porão. Ele foi no porão. Tá escrito que fez um som no porão. Wrong. Wrong. Qual? E deixou cair uma vela. Será que é aqui? Será? No hall fui eu. Beleza. Porque o barulho que a gente faz também aparece pra Granny. E agora? Cadê ele? Porque o último lugar que deu barulho dele foi aqui. Mas ele não tá aqui. Gente, tá lascado. Não é tão simples assim. Ô, menino. Cadê você? Cadê você, menino? Cadê você? Eu vou te ajudar, amigo. Eu sou uma velha boazinha. Cadê? Tocou a campainha, mas fui eu porque eu acabei de passar no sino. Não tenha medo, velha. A Renatinha não vai fazer nada com você. Ali é ele, galera. Ele acreditou em mim, seu trouxa. Toma. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Toma. Gente, isso tá no easy, hein? Ai, ele se encaixou aqui. A gente não consegue ir pra cá. Ai, meu Deus do céu. Ele é muito esperto, gente. Ele é esperto demais mesmo. Tá na sala do Ted, ele, agora. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tá na sala do Ted. Então, ele tá por aqui. Gente, é muito... Ele tá no meu quarto? Tá escrito que ele tá no meu quarto. Qual é o meu quarto? E qual é o quarto do Grandpa? Apareceu. Ah, fui eu, gente. O problema é esse. O som que dá, que aparece assim, ali embaixo. Ali, ali embaixo. Aparece o som, tanto que a gente faz, como que o prisioneiro faz. Toma. Toma, 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 toma. Gente, tá muito difícil. Toda hora a gente consegue dar um taco e ele foge. Ele é muito esperto. É muita esperteza pra uma pessoa só. Cadê tu, menino? Cadê tu? Ah, ele tá no... Ah, minha nossa senhora. Ele tá lá em cima. Tá lascado. No guarda-roupa, tava escrito. Ele entrou. Ô, ô. Toma, toma. Tá sem cabeça até. Não vai fugir, não. Ó, consegui dar vários. Ele, hein, galera. E pra onde ele foi? Lá pra baixo. Vamos, 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 vamos. É agora que eu vou te pegar pra sempre. Fica aí. Eu quero ver você fugir. Eu quero ver você fugir. Eu quero ver. Toma, 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 toma. Toma. Ele tá agachando, galera. A gente vai conseguir. Hum, fugiu. Fugiu, galera. Fugiu, fugiu, fugiu. Ele é muito esperto. Eu vi ele correndo pra cá, hein. Hall? Não, Hall fui eu. Será que ele tá aqui? Será que ele subiu? Acho que ele subiu, hein, galera. Olha como é igualzinho, galera. Gente, ele já fez tudo aqui. Cadê esse menino lascado, gente? Ele vai fugir da minha casa. Eu preciso assombrá-lo. Ó, meu Deus. Cadê você que eu preciso te assombrar, menino? Vamos ver, vamos ver, galera. Vamos ver, vamos ver. Cadê esse menino, gente? Minha nossa senhora. Eu tô cheia de chave aqui. Não tô achando o menino. Vamos ver o que ele já fez aqui da porta. Ah, ele ainda tem muita coisa pra fazer. Ele ainda tá muito lascado de perdido, galera. Ele tá muito... Cadê ele? Ali ele tá com o livro. Ah, meu Deus. Toma. 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 Não vai com o livro em lugar nenhum. Não vai em lugar nenhum com esse livro, menino. Ou, não vai deixar o livro aí, não. Toma, 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 toma. Toma. Galera, acho que a gente vai conseguir. Ah, ele fugiu. Fugiu de novo. Pra onde ele se teletransporta, esse menino? Ah, meu Deus. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu acho muito top esse game. Vou deixar aí pra vocês no título, na descrição. Ele é top, porém, ele é muito, muito difícil. Então, não dá pra gente completar um game aqui, né? Da gente matar ele às cinco vidas. Mas, galera, é muito top. Vale a pena jogar. Então, deixa aí muito like, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Não esquece a palavra secreta. Ah, é agora. É agora. Fugiu de novo esse menino. Fugiu... Olha aqui. Ele fica transparente, gente. Fugiu de novo. Tá pegando melão. Esse é meu melão, cara. Esse é meu melão. Deixa meu melão aí, gente. Nos vemos no próximo game.